Oi, eu sou o Endel! Bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Estou lindo, bonito, maravilhoso porque estou usando aqui minha camiseta da minha coleção, da minha linha de camisetas e acessórios, bonés, pulseirinhas, chaveiros, máscaras estilizadas. Essa aqui, por exemplo, remete ao Bob Esponja, as tartarugas ninjas, Dragon Ball, as aventuras Jack Chan e Senhor dos Anéis. Muito legal, né? Bacana, isso você só encontra ali na minha lojinha virtual. Tem um link na descrição pra você ver os produtos, que é um presente sensacional, bacana e exclusivo, não vai encontrar em qualquer lugar. E ainda tem, ó, minha assinatura aqui, tem o autógrafo, do jeitinho que eu assino o Endel Bezerra. Mas vamos ao que interessa, uma coisa que me perguntam em todas as entrevistas. Todas as entrevistas, alguém uma hora pergunta... Quanto tempo demora pra dublar um filme? Aí é o que eu respondo. Ah, uma longa-metragem de 100 minutos, 120 minutos, demora entre 20 e 30 horas pra dublar. Mas é mentira. Não que eu minta, é porque eu sei que estão perguntando, estão falando sobre o estúdio, né? O tempo de gravação dentro do estúdio. Mas a verdade é que não é bem essa. Pra dublar um filme, a gente gasta pelo menos um mês. Pois é, vocês acham que é fácil, né? Quando senta ali em frente à TV, assiste aquele desenho, aquela animação, seja pra criança, adolescente, adulto, terror, comédia, ação. O que for, demora mais ou menos um mês pra dublar um filme aí de 100, 120 minutos. Como assim, mano? Como é que pode demorar um mês? Você tá de caô? Você tá querendo valorizar o passe? Não, porque não é simples assim. Tudo começa com uma negociação. A produtora, a distribuidora, a empresa responsável por proporcionar a dublagem, ela entra em contato com estúdios de dublagem. Então ela entra em contato, às vezes... Vou dar um exemplo, tá? É claro que cada empresa, cada estúdio, cada caso é um caso, mas isso é pra ilustrar mais ou menos como é que é esse caminho aí. Ela entra em contato com estúdios de dublagem, fala sobre o filme, ó, eu tenho esse filme aqui pra dublar, é assim, assim, assado. Eu quero que ele seja entregue tal dia, seja entregue de tal forma, porque você pode mandar em vários formatos ou de várias formas mesmo, o áudio, o vídeo dublado, tal. Enfim, isso é muito técnico, é muito complicado. E eu quero saber quanto você cobra. Aí, os estúdios, cada um manda o seu orçamento, de acordo com a sua realidade, né, com o seu tamanho. Por exemplo, outro dia eu vi um comentário que era assim, nossa, é impressão minha ou ainda tem um cinema na casa dele. Não, não tem um cinema na minha casa, infelizmente, porque esse é um dos meus sonhos. Um dia eu vou ter um cineminha dentro de casa. Ah, acabou, acabou o filme. Foi mal, hein? Essa aqui, onde eu estou, é a sala de mixagem da Unidub, onde a gente mixa aqui 7.1. É um estúdio muito gostoso, muito bonito. E esse aqui é um cineminha, porque às vezes o cliente vem assistir, algumas pessoas vêm assistir para aprovar a dublagem ou não. Então, cada estúdio tem a sua realidade, o seu tamanho, a sua equipe, a sua tecnologia. E aí, enfim, é mandado o orçamento, até que, de repente, essa produtora, essa distribuidora, ela escolhe. Ó, vou dublar na Unidub, vou dublar esse filme com vocês. Então, já teve esse processo inicial de orçamento, de aprovação, que demora aí algum tempinho. Não é coisa de um, dois dias, não. Demora um pouco mais. Feito isso, ok, vamos dublar aí. O que acontece? Não sei. Eles vão mandar o filme para a gente. Sempre de forma seguro, com plataformas meio impenetráveis, vamos dizer assim. Não é de uma maneira simplória que esse filme é mandado. Então, o filme vem e também vem o roteiro original. A maioria das vezes a gente recebe o roteiro original. Não é só de ouvido que um tradutor traduz um filme, porque é uma coisa muito complexa, né? Não é simples assim. E também você precisa dos nomes, dos personagens, enfim. Tem um monte de informação no roteiro original que propiciam uma tradução satisfatória e boa da dublagem. Chegou o filme. Nós baixamos o material. Parece simples, mas não é que nem quando você recebe um link para você ver um vídeo do YouTube de alguma coisa assim no seu WhatsApp. Não é. É complicado. Demora, às vezes, horas para baixar esse material. Esse vídeo tem que ser convertido, muitas vezes, para um... Como é que é o nome, Aline? Esse vídeo tem que ser convertido para uma forma menor, porque ele vai ser utilizado dentro do estúdio. No Pro Tools, né? Que nós gravamos, que é um software de gravação profissional, que é o utilizado no mercado. E aí ele precisa rodar, porque a gente vai e volta, vai e volta o vídeo, vai e volta o vídeo, pula para lá, pula para cá, vai e volta o vídeo. Então esse vídeo tem que ser convertido de uma forma em que ele funcione dentro do estúdio e que não perca tanta qualidade de vídeo. Porque se o dublador não enxergar direito, não vai dublar direito, o diretor não vai enxergar direito. Enfim, parte técnica. Mas não é tão rápido assim. Feito isso, esse vídeo vai para o tradutor. Alguém tem que traduzir aquele filme para português. Não é o dublador que fala inglês, que fala italiano, que fala francês, que fala alemão, que fala espanhol. Não. Isso vai para um tradutor que traduz especificamente para a dublagem. Como assim especificamente para a dublagem? Porque a tradução da legenda, primeiro, não aparece o nome do personagem. Porque você está vendo o personagem na tela. Então só aparecem as falas, só aparecem ali na tela as falas. E mesmo assim, essas falas são reduzidas para você ter tempo de ler. Existe um... É estabelecido um lance de tantos caracteres por tantos segundos na tela para dar tempo de você ler. Então o tradutor ali da legenda, ele precisa reduzir. Ele precisa saber como vai utilizar. E ele só traduz o que está sendo falado em primeiro plano. O que é primeiro plano? Você fala umas coisas que ninguém entende. Primeiro plano sou eu aqui, por exemplo. Eu estou em primeiro plano. A Aline, ela está ali ao fundo. Fala alguma coisa aí, Aline. Oi! Mas vamos supor que ela falou oi aqui. Isso ia estar traduzido. Vamos fazer uma cena aqui, hein? Vou improvisar uma cena. Estou falando com vocês. Aline, finge que atendeu o telefone aí e fala um pouquinho. Então eu estou falando aqui, estou falando aqui. A legenda vai estar mostrando tudo o que eu estou falando. Aline, você tem que falar, meu Deus. Alô, alô, tudo bem? Vamos começar de novo. Então eu estou falando aqui com vocês. Estou falando sobre o tempo de dublagem de um filme e tal. E aí vocês estão ouvindo a voz da Aline ali ao fundo, certo? Isso não vai estar na legenda. Só vai estar na legenda o que eu estou falando. Mas, na dublagem, na tradução da dublagem, não aparece só o que eu estou falando aqui. Vai constar Aline, entre parênteses, ao fundo. Fala. Ou fala inteligível, porque às vezes não dá para ouvir direito o que ela falou. Ou se o tradutor ouvir, ou se estiver no roteiro, vai estar lá o que foi dito. Então é por isso que é diferente. A tradução da legenda vai ter só o que está em primeiro plano, só o que é de fato importante e relevante e de forma resumida. E na tradução para a dublagem vai estar o que eu estou falando aqui na íntegra, mais a voz da Aline no fundo, porque alguém vai ter que gravar aquilo. Então tem que constar no texto aquele personagem. Isso leva mais ou menos uma semana. O tradutor tem mais ou menos uma semana para traduzir o filme inteiro, onde ele coloca o nome de todos os personagens que aparecem. Inclusive, sei lá, Guarda 2. Segurança 2. Esse segurança vai fazer o que nesse filme hipotético? Ele vai fazer só um... Porque ele tomou um tiro. Isso está na tradução da dublagem. Consta aquele personagem dando um grito do tiro que ele tomou. E por isso o tempo é razoavelmente longo. E o tradutor, o bom tradutor, ele não só se preocupa com a tradução, puro e simples, mas ele também se preocupa com a métrica. O que seria a métrica? É o tamanho das falas para deixar essa tradução bem próxima do tamanho da fala em inglês. Que elas tenham o mesmo tempo em inglês e em português. Porque senão vai ficar faltando muito texto que o dublador e o diretor vão ter que acrescentar. Ou vai ter texto demais que o dublador e o diretor vão ter que tirar. Porque nós temos que encaixar direitinho ali na boca do personagem. Valeria a pena trocar todos esses dias, a partir de agora, por uma chance, só uma chance, de vir aqui e dizer aos nossos inimigos que eles podem tirar nossas vidas. Mas jamais irão tirar a nossa liberdade! Então um bom tradutor, ele ainda perde um tempo se preocupando com a métrica. E muitas vezes o tradutor, ele tem que pesquisar. Porque às vezes é um filme de segunda guerra, é um filme de tecnologia, que se passa em 1800. Enfim, tem circunstâncias não contemporâneas ou específicas que o tradutor precisa pesquisar. Às vezes esse filme, ele veio a partir de um livro. Então muitas vezes o tradutor lê o livro ou recorre ao livro para ver que termo foi usado no livro. Para ele usar o mesmo termo no filme. Porque senão, sei lá, aqui no livro traduziram como cachorro louco e no filme traduziram como cachorro selvagem. E é importante a gente manter essa unidade, essa consistência na obra. E isso normalmente vem a partir do tradutor. Por isso que ele demora uma semana, uma semana de trabalho para traduzir um filme aí de 100, 120 minutos. Chegou da tradução, o que vai acontecer? Chegou da tradução, esse filme vai ser cortado, como a gente chama. Que é dividir o roteiro inteiro em trechinhos de 20 segundos. Que são, cada trechinho desse é chamado de anel. Ou no Rio de Janeiro eles chamam de loop. Isso daí demora um dia. Não demora um dia inteiro, mas é um dia que é contabilizado. Porque eu imagino que para cortar um filme aí de 120 minutos, um filme padrão, um filme não tão difícil e não tão fácil. Vamos supor que o filme tenha duas horas, para cortar vão aí pelo menos quatro ou cinco horas de trabalho para a gente cortar esses anéis. E também para fazer o mapa dos personagens. É preciso marcar ali quem são os personagens do filme, todos, e em quais anéis ou loops esses personagens entram. Então esse processo aí vai levar de quatro a seis horas, por isso que toma um dia inteiro. Então olha aí, já foi lá uma semana para a gente fazer o orçamento, para o cliente preparar o material para enviar para o estúdio. Uma semana para o tradutor, mais um dia para fazer o corte e o mapa do filme. E aí vai para o diretor de dublagem. O diretor vai assistir ao filme e vai escolher dubladores para cada um daqueles personagens que constam no mapa. E é importante ter um mapa, porque de repente tem um personagem que tem 80 anéis, que é bastante. E aí ele fala, vou colocar o Wendel, porque é um personagem grande, então eu preciso de alguém que faça direitinho. Olha eu falando aí de mim, mas eu faço direitinho, né? Então ele olha no mapa, aí de repente pinta um outro personagem. Ele vai olhar no mapa, o cara tem quatro, cinco anéis. Aí ele fala, poxa, eu posso dar uma oportunidade para um dublador novato, para alguém que está começando. Por isso que é importante ele saber logo de cara qual é o tamanho daquele personagem, entre outras coisas. Essa é uma parte muito relevante do mapa, porque a partir do tamanho do personagem, o diretor vai decidir que dublador que ele vai colocar para cada personagem. Porque é óbvio, assim como em qualquer profissão, que tem dubladores que são mais rápidos, ou que conseguem segurar o filme, como a gente diz, né? Que é manter a qualidade do filme. E tem dubladores que são mais lentos, que precisam de uma intervenção mais constante do diretor para fazer um trabalho legal. E aí que os novatos têm oportunidades nesses personagens pequenos. Então foi para o diretor. Vamos considerar aí que o diretor leva de um a dois dias para assistir ao filme, e para passar para a produção, qual vai ser o elenco que vai dublar. Então foi para a produção. A produção vai olhar esse mapa e vai estabelecer ali quantas horas cada ator precisa para fazer o seu personagem. Então vai ter gente que vai precisar de oito horas, seis horas, quatro horas, quinze minutos, meia hora. Cada ator vai precisar de um tempo para gravar o seu personagem. Na mão da produção, para fazer essa programação e para ligar para cada um dos dubladores e fazer o agendamento desse filme, Eu imagino que vão aí uns dois dias mais ou menos, porque nem todo dublador responde tão prontamente, porque tem a agenda de cada dublador que precisa coincidir com a agenda do estúdio. Os dubladores muitas vezes passam o dia dentro do estúdio, então ele não consegue retornar assim tão rapidamente. Então às vezes a produtora ligou de manhã para um dublador e ele vai retornar às vezes só no fim do dia, só que no fim do dia a produtora já não está mais trabalhando, então troca a mensagem, amanhã resolve. Então vamos colocar aí dois dias para a produção fazer a programação e fazer o agendamento. Aí finalmente vai para o estúdio. Só que o agendamento, normalmente aqui na Unidub, ele não é feito assim, Oi, você pode ir amanhã às 10 da manhã? Meio que não existe, porque os dubladores têm as suas agendas cheias e tal. A gente precisa de um prazinho para começar a dublar. Pelo menos, no mínimo de dois dias, para você tentar marcar para depois de amanhã. Mas a gente aqui tem uma organização muito boa, então a gente costuma começar uma semana depois. Até porque os estúdios já estão cheios com outros projetos, então você precisa do estúdio livre. E você tendo 4, 5 dias de prazo para passar a escala para o dublador, é muito mais fácil de você conseguir o elenco que o diretor colocou, porque senão tem que trocar. Se for uma escala para amanhã, então, ah, eu quero o Wendell. Wendell, não pode. Ah, então o Marcelo Campos. Marcelo Campos também não pode. Ah, então o Wagner Fagundes também não pode. Então você acaba mudando o elenco todo, porque você está ligando muito em cima da hora para as pessoas. Então a gente costuma aqui, na medida do possível, ter esse prazo aí de 4, 5 dias, mais ou menos, às vezes uma semana, para fazer o agendamento, porque aí a gente consegue exatamente o elenco que a gente queria, o elenco que o diretor escolheu para fazer, para dublar aquele filme. Então aí nós somos uma semana do material, uma semana do tradutor, um dia do corte, 15 dias, mais dois dias para a produção, 17, mais uma semana para começar o filme. Então estamos aí em 24 dias. 24 dias para o trabalho começar. E aí finalmente chega dentro do estúdio. No estúdio, como eu falei para vocês, vai variar de 20 a 30 horas em média para fazer um filme. Então vamos estabelecer aqui 25 horas, que está no meio. Essas 25 horas, você pensa 25 horas, são dois dias, mais ou menos dois dias e uma horinha. Não, porque o estúdio não funciona 24 horas. Vamos considerar 8 horas de gravação por dia. 8, 16, 24, são três dias, mais uma sobrinha aqui. E eventualmente, em função da agenda dos atores, em função, enfim, de várias coisas que acontecem na dinâmica de um estúdio, você não preenche totalmente. Então às vezes tem um buraco e tal. Vamos contar então quatro dias para dublar esse filme. A gente estava em 24, mais quatro dias de dublagem, 28. Terminou o filme então? Aqui no caso da Unidub, vai para a mixagem. Mixagem é onde o profissional vai equalizar as vozes, vai colocar efeitos, tipo efeito de telefone, vai cuidar do reverb. O que é reverb? Eu aqui falando nesse estúdio, o som é um. Minha voz propaga de um jeito. Eu falando dentro de uma igreja, é aquele eco de igreja. Eu falando dentro de uma quadra de basquete, tem o eco de ginásio. Então o mixador faz isso. Ele coloca o reverb, a ambiência de cada cena, de cada voz, os efeitos. Equaliza com as músicas, com os passos, com os tiros, com todos os sons que fazem parte do filme. Um filme aí normal, vamos dizer que o mixador vai levar de dois a três dias para fazer essa mixagem, para fazer de um jeito bacana. Então a gente estava em quanto ali? Em 28 dias, fomos para 31. Completou um mês cheio. Acabou? Não! Aqui na Unidub, particularmente, depois do filme mixado, antes dele ir embora, ele passa pelo nosso controle de qualidade. Nós temos aqui uma equipe que assiste aos filmes depois de mixados, para ver se não tem algum erro de edição, um erro de consistência, de conteúdo. O que é erro de consistência, Wender? É porque o personagem fala, como vai? Aí o outro responde, bem. E o dubladão na hora mudou, como vai, para, e aí, beleza? Mas não mudou no texto, o diretor não ficou atento. Aí a conversa vai ficar assim, e aí, beleza? Bem. Então isso é um erro de consistência. Por isso a importância de haver um controle de qualidade para a gente entregar o melhor produto possível na mão do cliente. Vamos supor que houve esse erro de consistência. O que vai acontecer? O controle de qualidade vai mandar de volta para o estúdio. Ó, precisa refazer essa fala aqui, que está errada. E precisa entrar em contato com o dublador. Eu acho que isso, meio que toma um dia. Um dia, para o controle de qualidade assistir, e entrar em contato com o dublador, e fazer aquela falinha que ficou faltando. Então, fomos aí para 32 dias. Feito isso, nós vamos enviar o filme de volta para o cliente, aquele cliente que mandou o filme para a gente. Vamos considerar que vai ser no dia seguinte, tá bom? Então, no trigésimo terceiro dia, o filme é enviado. E aí, pode acontecer do cliente ainda querer refazer algumas coisas. De ele querer mudar uma fala ou outra, dele perceber um erro que nós não percebemos. Então, tem mais um dia para o cliente fazer o controle de qualidade dele. Trigésimo quarto dia, vem para a gente, e a gente normalmente tem mais um dia para fazer essa correção e finalmente o filme ficar pronto. Por isso, que a gente trabalha aí entre 30 e 40 dias para entregar uma dublagem de um filme, uma dublagem satisfatória, bacana. É claro que, eventualmente, acontecem urgências, emergências. E esse filme, que é feito entre 30 e 40 dias, acaba sendo feito entre 15 e 20 dias. Mas é uma loucura. Todo mundo fica estressado. Você tem que mudar o elenco. A qualidade, obviamente, não vai ficar a mesma. E a chance de haver erros pelo caminho acaba sendo muito maior. Mas o fato é que aquele filme que você assistiu ali, duas horinhas comendo uma pipoquinha no cinema, ou no conforto do seu sofá, ou até numa tela de avião durante uma viagem, ele demorou aí de 30 a 40 dias para ser feito e envolveu dezenas de pessoas. Às vezes, até passam de 100 pessoas que fazem parte de todo o processo que envolve finalizar a dublagem de um filme. Então, essa é a resposta verdadeira. Essa é a resposta completa sobre quanto tempo demora para dublar um filme. Beleza? Espero que eu tenha esclarecido, que tenha tirado uma dúvida ou trazido uma curiosidade bacana para você. Em função disso, peço aqui que deixe o seu like, porque quanto mais like tiver, mais as pessoas se interessam. E aí, esse vídeo vai fazer sucesso. Você pode se inscrever também ou indicar o canal para pessoas se inscreverem, que o canal cresce e eu fico mais contente ainda. Acabo tendo mais incentivo e condições para estar sempre aqui batendo esse papo com você, trazendo um pouquinho de entretenimento, um pouquinho das vozes que marcam nossas vidas e um pouco da curiosidade dos bastidores desse universo tão mágico, tão louco que é o universo da dublagem. Beleza? E clica no sininho que toda semana tem vídeo e eu espero te encontrar aqui de novo. Valeu, galera! Fui! Fui!